É, achou que vou chorar É, quando eu te olhar É, um clipe em mim a mente vai passar É, é, valeu acreditar É, suportar e esperar O nosso amor será pra sempre Será sua bênção, nosso lar Toda nossa casa vai servir a tempo Nos completaremos E tudo aprenderemos O meu amor, o nosso tempo chegou Hoje é o dia do nosso casamento Oramos tanto por esse momento Metade se unindo, mel e a flor Deus confirmando esse amor Hoje é o dia do nosso casamento Oramos tanto por esse momento Por toda a nossa vida vamos lembrar Que Deus o abençoou É, valeu acreditar É, se importar e esperar É, o nosso amor será pra sempre Será sua bênção, nosso lar Toda nossa casa vai servir a tempo Nos completaremos Em tudo aprenderemos O meu amor, o nosso tempo chegou Hoje é o dia do nosso casamento Oramos tanto por esse momento Oramos tanto por esse momento Hoje é o dia do nosso casamento Que Deus o abençoou Que Deus o abençoou Hoje é o dia do nosso casamento Oramos tanto por esse momento Metade se unindo, mel e a flor Deus confirmando esse amor Hoje é o dia do nosso casamento Esse sonho lindo que nós nós vivemos Por toda a nossa vida vamos lembrar Que Deus o abençoou Que Deus o abençoou